Olá, você sabia que o comprimento dos dedos de suas mãos podem revelar coisas sobre a sua personalidade? Nessa imagem nós temos três figuras diferentes mostrando como são o comprimento dos dedos. Na figura A, diz-se que as pessoas que têm o dedo anelar sendo mais longo do que o dedo indicador são muitas vezes bonitos e atraentes. E Radion Charme são irresistíveis, elas são mais agressivas e decisivas e não têm nenhum problema em correr riscos. Os cientistas descobriram que as pessoas com dedos anelares mais longos ganham mais do que aqueles com os dedos anelares mais curtos. Na figura B, as pessoas com dedos anelares mais curtos do que os dedos indicadores têm grande confiança em si mesmos, podem até tornarem-se arrogantes. Desfrutam da solidão e não gostam de ser perturbados nos seus tempos livres. Eles são o tipo de pessoa que, para dar o primeiro passo quando se tratam de relacionamentos, é com eles mesmos. Mas já aceitar e apreciar o cuidado que recebem também pode ser uma ótima partida. Aqueles que têm o dedo no formato da letra C, da figura da letra C, onde o comprimento do dedo anelar e do dedo indicador são iguais, são amantes da paz e sentem-se desconfortáveis quando estão em conflito. Eles são pessoas organizadas e tentam se dar bem com todos. São pessoas que tendem a ser fiéis no relacionamento, cheio de ternura e carinho para com seus parceiros. E aí, você gostou? Faz sentido isso para você? Comenta aqui abaixo do vídeo qual foi o formato das suas mãos, ok? Um grande abraço e aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Tchau, tchau!